Transcrição e Legendas Pedro Negri Vala me disse que você se voluntariou. Eu cuido da tática. A contramestre Amanda aqui vai oferecer suporte técnico. É uma operação simples. Entrar, apertar um botão e sair. A Slow End tem um jeitinho de fazer as coisas parecerem fáceis, não tem? A gente atraiu os decaídos pra cá. Não. Aqueles urubus têm nos seguido desde que evacuamos a Terra. Agora, hmm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você ouviu isso? Tchau. 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 e fuçar nos disjuntores. Tentem a plataforma central. Todos os circuitos passam por lá. Tentem a plataforma central. Encontrem eles e apertem o botão. Assim como eu disse. Aê! A energia voltou! Trabalho exemplar, pessoal. Mas ainda temos que lidar com essas transmissões inimigas interceptadas. Obrigado. Obrigado.